A gente vive falando que a eficiência térmica do Steel Frame é muito superior à alvenaria. Pois é, eu tô aqui no laboratório da Sangoban, em Capivari. É, eles têm um laboratório. E eles têm um pequeno mostruário falando sobre desempenho térmico com câmeras térmicas. Você tem noção? Sabe aquele filme de espião que a gente fica assistindo? Pois é, eles têm isso. Olha a loucura. E eu vou mostrar pra vocês como é que é a questão do desempenho térmico quando a gente fala em construções de Steel Frame. E como é que você faz pra ter aquela obra com uma qualidade muito superior, acima da média. Aquela que ninguém entrega no mercado. Fica de olho que eu vou explicar tintim por tintim. Então, ó. Pra começar. Tá. Isso aqui é um pequeno mostruário com sistemas de telhado, forro e paredes de fachada, né? Paredes de fachada. Ele tem de vidro. Aquele ali eu vou pular, que não é minha especialidade. E aqui tem as câmeras térmicas que eles mostram. Então, primeiro, a gente tem um telhado aqui de fibra ou cimento. Sabe aquele da Brasilite tradicional? Que a gente coloca. Se eu boto a mão, ele tá quentinho. Aqui a gente já tem o telhado de fibra ou cimento, só que já é top confort. Ela tem um desempenho térmico muito superior. Gente, ela tá bem mais fria. Pra gente ver aqui na questão do conforto térmico, olha só. Aqui, ó. Tá aparecendo eu no térmico. Não é que é... Essa aqui, tá vendo? Ó a diferença. Aqui passa muito mais calor. E aqui passa bem menos calor. É a diferença da fibra ou cimento tradicional e da top confort. Então, pra galera que mora num lugar muito quente ou muito frio, vale pro frio também, tá, gente? Você vê como é que uma besteira de uma telha faz diferença. Agora vamos olhar o forro. Quem me acompanha há muito tempo sabe... Quem me acompanha há muito tempo sabe o que eu falo. Não economize na lã. Gente, lã de vidro é muito barato versus o custo da sua obra versus o que ela vai te dar de benefícios. Acústico a gente já viu no outro vídeo. Se você não viu e não sabe o que eu tô falando, clica aqui na playlist e vem assistir a playlist. Também se inscreve no canal da Dama, viu? Então, o que que acontece? Aqui eles têm a prova viva de que não vale economizar a lã de vidro. Vou te mostrar o forro de gesso. Sem lã de vidro e o forro de gesso com lã de vidro. Olha só isso. Então, a gente tem aqui o sistema do forro de gesso sem lã de vidro, tá certo? E aqui o sistema de forro com uma lã de vidro basiquinha, tá vendo? Bem normalzinha. Aqui, ó. Eles mostram aquela de vidro que a gente usou pro forro mesmo, mais fininha. Gente, aí é muito engraçado. Que aqui é super morninho. Aqui, frio. E olha no nosso termômetro quente. Olha só, não falei que aqui é frio? Não tem quase nada? Deixa eu sair aqui, ó. Não tem calor passando. Aí você vê. Só por causa da bendita dessa lã de vidro. E agora eu vou falar de fachada. Em que a gente tem a placa cimentícia e a gente tem uma placa de gesso. Se eu utilizar essa composição mais simples na fachada, vai ter um desempenho. Se eu utilizar a composição mais simples e a lã de vidro, você vai ver que é outro completamente diferente. É a mesma coisa. Tipo assim, quente, nada. Agora, olha lá em cima. Tá vendo a bola amarela? Olha aqui embaixo. Cadê a bola amarela? Não existe bola amarela. Gente, chocante, né? Isso aqui é muito bacana pra quê? Você tá vendo a prova viva. Laboratorial é assim que fala. Você entendeu, né? Você entendeu. De que como o sistema de steel frame pode ser eficiente e que pequenos detalhes fazem total diferença. no resultado. Você consegue, com muita simplicidade, ter uma obra fresca ou então quentinha lá dentro, pra você não morrer de frio. Você vale tanto pro norte quanto pro sul do país. Pois é, galera. Nosso sistema tá muito acima do que vários outros. Curtiu, né? Ficou ligado? Continua acompanhando? E dando brecha, eu mostro outros tours muito bacana aqui no Centro de Pesquisa da Capivari. Da Capivari, não. Da Sangobar. Ah! É isso aí.